Olá gente boa! Estou aqui hoje em mais uma tarefa do arroz, tá certo? São várias etapas do arroz, hoje eu estou batendo o arroz, tá certo? Naquele dia, naquele outro vídeo, a gente tirou, juntamente com meu primo Vainha, colocamos aqui ó, tá? Todinha aqui, iluída, né? Nós três, colocamos o arroz aqui, hoje eu estou batendo, é... E já está sequinho, já está bem sequinho, né? E aqui eu vou batendo, já bati uma parte, né? Essa parte aqui eu já bati, certo? Hoje, já levei para casa, né? Para tomar um novo soro. Depois de bater aqui, eu vou... Fica uma palha dentro, eu tenho que ter essa palha todinha. Depois de ter essa palha mais grossa, eu vou passar em uma peneira onde só passa o arroz, né? E os, claro, as raminhas, os fatiscos pequenos também passam. Em seguida, eu vou deixar tomar um sol. Tomar um sol para ele secar direitinho, aí já está no ponto de passar na máquina, né? Para aprontar o arroz. É, isso aqui é um desafio, né? Eu gosto de fazer esse desafio. Eu aqui estou fazendo uma promoção de saúde, né? Que o arroz é saúde. Saudável. É orgânico. É garantido, né? Uma alimentação garantida. E estou fazendo também aqui uma preservação da cultura dos nossos antepassados que plantavam arroz para o consumo. Todo mundo plantava o seu arroz para o consumo. E que hoje a cultura, na região aqui sertaneja, praticamente acabou. Tem assim, meu irmão, eu planto e mais alguns, Raimundo Bucuta. Tem um amigo meu lá, na Serra do Teixeira, que está plantando, parece que um tio dele ia plantar também. Nós estamos somando pessoas, né? Para plantar o arroz, para a gente voltar à cultura. Então, eles estão fazendo aqui uma preservação da cultura. Incentivando essa cultura, né? Para que a gente tenha uma alimentação mais saudável. Está certo? E voltar é mais uma fonte de renda, né? Para a população, para a família, né? Para a agricultura familiar. Está certo? Então, eu vou dar uma batidinha para você ver aí. Certo? Em cada passo eu vou mostrando para vocês. Aqui. Não pude deixar de mostrar para vocês aqui. O pé de IP com sua beleza natural, né? Ao redor aqui, trazendo esse vento maravilhoso. Para cá, para mim, né? E a beleza dos arredores aqui do... Do Lagedo, do grande Lagedo aqui da... Do piscinão, né? Piscinão do Mário. Aqui ainda tem um bocadinho d'água. Ainda dá para tomar banho. Aí, nesse tempo, ninguém usa muito para tomar banho, né? Muito quente. Olha. Muito frio, né? Bem cedo, né? Bem cedo, muito frio. Só dá um banho quando a água esquenta. Aí, fica ruim. Então, está aí, ó. Vamos dar uma batidinha nele agora. É para você apreciar. Para você apreciar. Uma batidinha do arroz. É. Levantar um pouco. Está aí. Vamos ver como é que fica a batida aqui. É um trabalho lento. A gente... Tem que fazer com cuidado. Que aqui de baixo pode ter... Às vezes eu encontro, eu botei essas perneiras aqui. Porque em outro dia, outro dia, eu estava com a bota aqui desprotegida. Quando levantei assim, caiu um escorpião dentro da bota. Ainda me picou três vezes. Até eu tirar a bota, né? Eles estão imprensando ele. Toma ferrão. Toma ferrão. Uma agonia triste. E também achou uma cobra. Outro dia dentro. Aí que a gente tem que ir com cuidado, né? Com esse cuidado. Porque aqui fica quentinho, né? Nesse tempo frio. As cobras estão andando. Então, elas procuram um lugarzinho para dormir. Né? Descansar um pouquinho. Porque nesse tempo elas estão procurando comida, né? Eles estão andando muito. Então, achar um cantinho deles é maravilha, né? Bem sossegado aqui. Água ali, ó. Está certo? É bom demais. Alimento dentro da água ali ou alguma coisa que estiver ao redor da água. Aqui ao redor também tem pré-á. Tem alguns animais por aqui. Olha o arrozinho. Você tem um cuidado. Olha, vendo que não é legal? Olha o cachorro. Como está aqui. Muito bom esse cachorro. Aqui, ó. Hein? Só que o arroz. Aqui vai sair. Na porrada. Se não tem massa, não vai vir não mesmo. O trabalho do arroz não era esse, não. O pior é que a gente ainda tinha que... Que pilar. E ele desse meio. Passar no pilão. Aí era dói. Aí era dói. Viu? Olha. Ele está pesadinho. Muito bom. Desse jeito aqui ele rende muito, né? Mas tem outros mais fracos pelo meio, né? E o gerinho está arrumando aqui uns. Essa bolsa está trabalhando um pouco. Olha. Olha a bichona boa. os palmos não tiram não tiram o arroz quando o arroz fica todo na pontinha fica bom agora quando ele fica curto assim pelo meio ou ele se perde ou você vai ter mais trabalho para tirar ele mas de todo jeito se perde o bolsas pelo final varro a pedra e tiro e pego os carros que vão caindo fora da roça que é quase mais do que o que fica dentro da roça que já caiu muito secando aí agora quando termina tudo é um trabalhinho mas quando termina é uma festa esse é o arroz de festa que a gente chama aí não tem paria não certamente se delicia essas maravilhas mas é uma cultura que não vai existir muito se a gente se multiplicar vai se multiplicando essa cimenta aqui vai se perder a ligação da gente tem cimenta dá um pouquinho a um outro pouquinho a outro e assim devagar e nós vamos se multiplicando né os plantadores de arroz o mais interessante isso tudo é a promoção da saúde né arroz é terrível é um alimento terrível quando ele é industrializado e ele sabe muito porque isso é coberto pelo arroz todo bonitinho ele é coberto ele leva um banho leva um banho de um produto pra que ele fique todo parpurizado todo padronizadozinho bonitinho né né se olhar que esse aqui quando ele tem ele vai ter outra cor uma cor que não é lá tão bonita e tá cor do sertão né aquela cor aquela cor marrom aquele roxo né de vento da natureza sertaneja é onde a gente se engana né se engana vai comprar o bonito a gente se arrebenta e esqueço uma história aqui montada né camarada médico né cedinho o médico da cidade cidade pequena feito essa fui comprar verdura de manhã né cedinho frutos verduras pra fazer a feira e nisso ele o médico da cidade todo mundo ficou olhando aqui se é o doutor da cidade e tal né aí ele estava comprando tomate e as mulheres olhando as mulheres estavam na feira olhando aí ele escolhendo o tomate furado o tomate fraco e furado e as mulheres tudo impaciente olhando pra ele não sabe comprar não e uma querendo dizer a ele a outra também mas ninguém tinha coragem de dizer a ele que aquela não prestava que aquela era estragada prestava aí uma não aguentou né mulher do bicho curioso escurioso né enquanto não fizer aquilo que está com o rotado não se aquece aí uma folhada disse doutor esse tomate aí não presta não ele está furado ele está estragado ele disse esse aqui é que é o bom que tem menos veneno que não matou o bicho que está dentro as outras estão boazinhas desse jeito porque o veneno foi muito e não aí matou todos os toda essa lagarta aqui não ia ser calada né confiada porque ele estava vendo era a saúde né a gente compra pela beleza pelo tamanho entanto você chegando a agricultura familiar na maioria das vezes vai ter um produto menor de menos qualidade né não é lá tão bonito mas no entanto está a pureza né está a pureza é importante eu zelo muito por essa por essa pureza até porque eu estou doente né estou doente e tenho consciência que que a maior parte tem que a idade também um bocado dos fatores uma das coisas é envenenamento de produtos químicos que eu consumi muito vivei muito na roça mas passei um bom tempo na cidade também né agora vim pra cá tentar produzir um alimento mais decente né eu tiro aqui uma coisinha pra aqui essa coisinha pra ali né é uma a gente tira uma goiaba pra ali uma manga pra ali um pouquinho de arroz de feijão uma coisinha de de milho né uma manga uma pinha sai um girimundo sai diversificando não tira muito nada eu tiro muito porque a minha plantação é pequena mas vai ficar que o consumo vai dando né tem a sapo de um burro esse bota aí tem uma plantada até boa tem um limão uma laranja né eu vou te dizer aqui só que coisa que eu plantei aqui não é brincadeira é cada pancada que eu der vai ser um limão de uma planta o que vai ter a dificuldade é a falta d'água falta de tempo pra cuidar de tudo isso você não tem mais estrutura pra cuidar desse tanto de coisa né não aguenta mais o organismo já pede um certo repouso valeu olha só aí tô na era cinco fileiras dessa eu já tirei uma aqui antes tô tirando a segunda aqui ó tem três ali ainda três fileiras né se Deus quiser daqui pra amanhã eu bato todo com fé em Deus aqui dentro o arroz vai ficando né ainda como ele tá cheio de coisa vai ficando né mas vai separando vai separando né e descobrindo o arroz até deixar só o arroz né ó arroz aqui tem que deixar ele limpinho porque se passar na máquina esse esse vasculho aqui ele ele entope a máquina né tem que tirar tudinho tudinho deixar bem limpinho deixar bem limpinho o arroz ó agora aqui a qualidade deu até bom esse ano a qualidade até boa sim aqui eu vou sacudir também porque na sacudida você vai ver que tem tem xoxo pelo meio ó e quando sacode quando a gente vai sacudindo ó o vento vai tirando o xoxo e vai ficando só a limpeza ó na medida que eu sacudi aqui ó tá vendo ele é maneirinho as folhas dele quando você levanta alto assim que chama o vento né dá uma assoviada aí o vento não vem não mas a cachorra já vem ali certo a gente chama o vento assoviando ele vem e faz o e faz a limpeza pra gente né isso é legal o maravilha certo eu sei que muita gente não gosta desses vídeos mostrando trabalho mas eu gosto porque eu tenho que deixar uma educação no canal né tem que fazer uma parte educativa construtiva pensando mais nisso na cultura na nossa cultura né cultivável né agricultura agropecuária a gente precisa ter porque é daqui que a gente tira renda né a vida não só é sair dançando pulando a cultura não só é isso né contando piada cantando fazendo cantoria dizendo versos na cultura não só isso a cultura tudo aquilo que toda arte que a população faz né cultivar um arroz aqui vocês estão vendo né o tanto de passos que tem né as atividades nas atividades elas são divididas as tarefas muitas tarefas tem o arroz então nós precisamos saber tudo isso então isso é uma arte tem esse conhecimento né quem não tem o conhecimento vai plantar o arroz em cima do alto a gente tem que conhecer a terra onde ele produz melhor cada cultura que a gente vai plantar tem um determinado de solo né pra gente escolher isso sem técnica só no olho né só na sabedoria é a sabedoria popular é que a gente escolher a terra é que a gente escolher a terra porque aqui a gente não faz nenhuma nenhuma análise de solo de forma alguma nem complementação quando a gente muito complementa é com esterco de animais né a gente não tem assim isso aqui a gente faz natura no conhecimento popular de passado de geração para geração e assim a gente cultiva todas essas todas as fruteiras todos os produtos agrícolas que a gente tem por aqui né assim como também na pecuária é tudo passar repassado de pai para filho um é de avô para neto é assim a nossa cultura desse jeito né com algumas introdução já de por exemplo na muito mais na pecuária né é tem alguns veterinários vacina essas coisas que já se coloca dentro da produção mas na produção agrícola não tem agrônomo assim suficiente para acompanhar a gente leva natura mesmo tá né